De volta com o Educador Entrevista, hoje nós vamos falar um pouquinho do trabalho da Ordem Internacional do Arco-Íris aqui no município, na companhia aqui da Adriana. Obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Eu que agradeço a participação. Também com a Bruna. Obrigado pela participação. Boa tarde. Obrigada, Luciana. Agradeço a participação. Bom, para quem não conhece a Ordem do Arco-Íris, Adriana, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre. Bom, a Ordem do Arco-Íris é uma ordem que ela tem patrocínio das maçonarias daqui da cidade. E ela conta com a participação de jovens de 11 a 20 anos, meninas, né? E tem como função a edificação do caráter da menina, através dos projetos de filantropia, através das reuniões, desenvolvendo a questão da responsabilidade, da liderança. E a gente também é moldada nas sete virtudes, que são baseadas nas cores do arco-íris, né? Perfeito. Não é uma instituição só daqui da cidade, né? Tem vários locais do país e do mundo. Isso. É uma instituição de caráter internacional, né? Por isso a Ordem Internacional do Arco-Íris. Aqui na cidade nós recebemos uma assembleia, uma ação da assembleia. Então cada unidade é uma assembleia? Isso. Cada município recebe uma assembleia. É, perfeito. E Bruna, como é que tem sido pra você participar aí da Ordem do Arco-Íris? É uma experiência incrível, porque a gente trabalha muita responsabilidade, a filantropia, então ajudar as pessoas é incrível. E todos os projetos que a gente desenvolve, a irmandade entre a gente, que é importante, porque eu ganhei 18 irmãs e foi incrível. E a gente adiantou, né? Um pouquinho da pauta do Dia Internacional da Mulher, porque vai cair no domingo, né? E sempre, né? Tradicionalmente, quando a gente elabora a pauta do programa, a gente acaba falando das mulheres bem-sucedidas ou que estão em campos de trabalho diferenciados, né? Que desbravaram esses espaços e que é muito importante. Mas a gente sempre deixou de lado as mais jovens, né? No sentido desse diferencial mesmo que a gente sempre fala que a juventude é o futuro, é o amanhã, mas a gente esquece que tem muito jovem fazendo hoje, né? E participando da construção do mundo melhor hoje em dia, né? Como é que tem sido pra você, Adriana, esse processo desse primeiro ano da Assembleia e esse espaço, né? Em especial, das mulheres construindo aí um hoje melhor. Então, tá sendo muito gratificante pra gente, porque pra quem não sabe, nossa Assembleia foi fundada o ano passado, né? Nós estamos aí com um ano de Assembleia e tá sendo muito interessante, porque as outras entidades que nós ajudamos estão vendo essa nossa visibilidade, nosso crescimento e sempre convidando a gente pra estar participando, crescendo, sempre ajudando na divulgação também. Então, a gente fica aí muito feliz de estar participando de tudo isso, crescendo tanto que a gente conseguiu hoje, né? Bom, vocês fizeram várias atividades ao longo desse ano, né, Bruna? Pra você, o que que marcou? Teve alguma ação específica que tenha marcado mais? O que mais te motivou aí? Eu acho que a rastão da solidariedade, a gente vai junto com os demolês, o arco-íris solidário, que a gente fica na porta dos supermercados pedindo alimento, produtos de higiene e ração, que a gente conseguiu um número muito grande ano passado, então foi muito, muito legal participar disso. A gente fez uma pequena troca, temos a Thais. Agora, Thais, obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde, obrigado a você por ter me convidado. Bom, a gente tava falando, né, da importância da participação pra vocês, né, na Ordem do Arco-Íris. Como é que tem sido pra você? É, participar das Arco-Íris tem sido uma experiência muito boa, que lá dentro eu aprendi muito a ter responsabilidade, a, tipo, eu ganhei várias irmãs e me ajudou muito a ser mais amorosa, essas coisas. E dos eventos, das ações que vocês realizaram aí, teve alguma que marcou mais? Como é que tem sido pra você? Foi o Boi, que depois a gente foi lá na PAI e foi fazer a arrecadação. E a gente conheceu um pouquinho, que eu não tinha, eu nunca tinha entrado. E lá o trabalho deles é muito bonito, é uma experiência muito legal. Ah, o Boi no Rolete que vocês fazem junto com a Ordem de Molay. Sim. Maravilha. Falando nisso, né, pra quem ainda não conhece a Arco-Íris, a gente pode dizer que é uma versão feminina da Ordem de Molay, né, pra fazer um comparativo aí, né. Mas, o interessante também é o quanto vocês têm parcerizado, né, Adriana, feito ações em conjunto também, e como essas ações também somaram forças. Isso, nós não fazemos ações só pra nós, claro que nós realizamos as nossas próprias ações, mas a gente também faz algumas parcerias com o Demolay, nós fizemos com o Arson Vicente também, no Porca Paraguaia, que recentemente eles organizaram, com a PAI diversas vezes, a gente já uniu também. Então, é legal essa oportunidade que a gente tem, né, essa liberdade que a gente tem de poder juntar com outras entidades pra estar organizando isso. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha agora em algumas das ações, né, nós temos algumas fotos, eu vou pedir pra Dani soltar algumas pra gente, porque a gente vai conversando sobre, né. Aí vocês estão com vários bonequinhos na mão, né, que é essa campanha. Isso, nossa, essa daí foi uma das campanhas mais importantes pra mim, que a gente fez é o do projeto Sonhando Colorido, que a gente customizou as neninhas, fizemos nossas próprias neninhas, com enchimento antialérgico, pra doar pro hospital do câncer, pras crianças que, às vezes, precisam de ter algum apoio emocional, e como elas são grandinhas, assim, parecem uns bonequinhos mesmo, a criança, tipo, tem o apoio e o conforto das neninhas, né. Então, esse foi, pra mim, um dos projetos mais legais que nós fizemos. Perfeito. Essas almofadinhas, vocês mesmos costuraram, customizaram e doaram. É um projeto da grande assembleia, né, que ela lançou esse desafio pra nós próprias, cada assembleia, realizar e costurar as suas próprias neninhas, né. Então, foi super legal. Perfeito. Vamos à próxima imagem. Essa imagem foi a festa junina, junto, que a gente foi ajudar, e foi uma experiência muito legal. A gente dançou, serviu pipoca. Em uma das escolas aqui da cidade. Sim. Né. E é interessante pensar nisso, né, porque, como vocês colocaram bem, vocês desenvolvem as ações em conjunto aí também, e apoiam outros eventos. Em conjunto com a PAI, né. Eles fizeram um convite, nós estamos aqui, atendemos ele e fomos para a Itapá, né. Perfeito. A próxima imagem. Aí foi em conjunto com o Eurípides Bersanufo, que eles organizam a festinha de Natal no final do ano. E a gente ajudou tanto na diversão das crianças, com bola, com corda, a pintura de rosto, e também convidaram a gente para apadrinhar algumas crianças. Então, a gente vai lá, escolhe as crianças, compra os presentinhos, e depois a gente entrega para elas, e é também maravilhoso ver o sorriso das crianças assim. Sensacional. Perfeito. Temos mais uma imagem. Esse foi o resultado do arrastão. Sim. Do Arco-íris Solidário. Sim, a gente foi lá fazer a entrega para o Capitão Ferreira. Então, essa é a quantidade dos alimentos lá para a Divina Misericórdia, né, do que foi doado e que as pessoas colaboraram. Isso, parte dos alimentos e parte do material de limpeza a gente destinou lá para a Casa Divina Misericórdia, e aí a gente organizou com os emolês de todo mundo junto entregar. Daí é uma parte do que a gente conseguiu. Foi bastante coisa, bastante coisa. Perfeito. Temos mais uma. Aí é do projeto do Colorindo Verde, né, que também é super legal. E aí a gente teve a iniciativa de cada menina colocar um nome de uma mulher especial, importante, em cada plantinha e falar um pouco sobre ela. E essas são aquelas jardineiras ali, a próxima piscina, no córrego, né, na parte nova, que foi aberta, né, a gente percebe, infelizmente, que algumas plantinhas foram vandalizadas, né, roubaram algumas, né, mas aí o projeto continua, né, e é bacana isso, né, o quanto muitas vezes a gente fala da nossa sociedade, né, da questão do lado positivo e do negativo, né, e vocês fazendo uma questão bacana, incentivando o lado positivo, mas infelizmente teve uma ou outra vandalização ali, mas eu acho que só estimula, né, Adri, a continuar o projeto e a plantar mais. Infelizmente a gente luta com essas situações adversas aí, mas só dá força pra gente continuar, pra continuar mostrando, nós estamos aqui, estamos fazendo bem e continuando como exemplo pras outras pessoas, né. Perfeito. Mais uma imagem, essa? Essa daí foi o boi no rolete, junto com os demorlei, e a gente ajudou, a gente serviu, vendeu ficha, bingo, e depois teve a entrega lá na PAI. Perfeito. Mais uma imagem, temos mais uma. Essa foi o nosso primeiro rodízio de boteco, que a gente espera fazer todo ano, pra virar uma tradição. É, ter o porte do boi no rolete também, futuramente, angariar mais fundos, e a gente também tá podendo destinar pra uma instituição como a PAI, essa quantia que eles precisam, que eu demorrei a recada também, então, Deus quiser, logo, logo a gente já tá grande de novo. Perfeito. Temos mais imagens? Ah, essa daí é uma foto nossa também lá do Arco-Íris Solidário, né. O Arco-Íris Solidário também é um projeto da Grande Assembleia, que todas as assembleias desenvolvem, realizam nos seus municípios, e aí foi uma foto que a gente tirou lá na Divina Misericórdia da entrega. Perfeito. Temos mais imagens? Esse daí foi o nosso primeiro bazar solidário, a gente também espera fazer vários, e aí a gente teve, a gente arrecadou também, e teve o intuito para mencionar uma instituição. A gente doou pro Pedacinho do Céu a quantia de dois mil reais, e a gente doou também pro projeto das membros de maioridade, o Alúmini Solidário, que é pra ajudar na finalização da construção do Hospital Câncer de Barretos. Maravilha. Esse também foi a entrega das rações, né, no Arrastão? Isso, lá na Páscoa. Resultado aí da doação das pessoas, né, junto aí a esse projeto. Temos mais imagens? Isso daí foi uma arrecadação de pacote de arroz que nós fizemos pro Fundo Social, que eles montam lá a cesta de Natal, né, e eles pediram pra gente colaborar pra ajudar a doar uma quantidade. Então a gente arrecadou também e foi lá doar depois. Perfeito. Esse daí foi que eu falei do Porca Paraguai, organizado pelo Larção Vicente. E a gente foi lá ajudar também, na venda, no bingo, ajudar a servir também, e eles fizeram o convite, e a gente aceitou também. Perfeito. Aí é um momento de descontração, né, ganhamos o nosso picolé depois do serviço bem feito. Perfeito. E aí foi uma doação recente que nós também fizemos, em parceria com o Capitão Ferreira de novo, pra doar lá pra Casa das Mulheres. A gente arrecadou a quantidade de alimentos, de roupas, que eles estavam precisando por causa dessa época de chuva, que eles acabam acolhendo bastante gente, né, e aí eles falaram que estavam precisando, e a gente foi lá e fez a doação também, arrecadação e a doação. Perfeito. E essa é a gente na... nas nossas reuniões. Todas de vestidinho, todas... Sim. Arrumadinhas. Arrumadinhas. Tá certo. E agora, né, Rodízio, converso com a Isadora, obrigado pela participação, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. E com a Thaís também, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Bom, como eu perguntei pras meninas, né, Isa, como é que foi entrar na Ordem, né, e como tem sido pra você esse ano? Olha, pra mim, a Ordem tem sido um crescimento diário. Eu amo estar lá dentro, eu amo interagir com todo mundo. Pra mim, ajudar as pessoas foi maravilhoso. Sempre um projeto novo, vendo pessoas com dificuldades diferentes, então, tá sendo incrível. Cada dia, com aprendizado novo. E pra você, Thaís? Foi uma surpresa o convite pra participar da Ordem, e tá sendo muito incrível a experiência. Eu aprendi a ter mais responsabilidade, a trabalhar em grupo, e foi um presente muito grande de participar da Ordem, e essas irmãs. Perfeito. A Tanás e Maria Luísa mandando um abraço, e parabenizando pelas ações de vocês. Ah, muito obrigada. Um abraço pra eles também, que estão sempre com a gente. E a Ana Carolina, falando que está admirada, com um ano de fundação, e a quantidade de ações que vocês já fizeram. Eu acho que isso impressiona também. Como é que vocês arrumaram tempo pra tudo isso? Sim, exatamente. A gente conseguiu fazer todos esses projetos em um ano, então, foi muito planejamento, calendário, tudo arrumado certinho pra gente conseguir cumprir todos os prazos, e ajudar todo mundo um pouquinho, né? Perfeito. E eu acho que é importante também, é legal destacar isso, né? O quanto que, quando todo mundo junta forças pra uma coisa positiva, né? Que acontece, né? A gente acaba de ver aí com todas as imagens que foram mostradas das ações de vocês, e falando em coisa positiva, amanhã tem ação. Sim. Queria que vocês explicassem um pouquinho qual dessas aí que vocês vão fazer amanhã. Como já foi citado pelas meninas, a gente sempre faz o Arrastão da Solidariedade, que é um projeto do Desemolês, que a gente tem o Arco-Íris Solidário, que é o projeto que a gente arrecada alimento, produtos de limpeza e ração pra doação pra entidades daqui da cidade, e a gente vai fazer isso amanhã. A gente vai estar em todas as unidades do supermercado real no período da manhã e tarde recebendo essas doações. Perfeito. Lembrando que é isso, né? Alimento não perecível, qualquer tipo de alimento não perecível, material de limpeza e ração, né? Tudo isso é dividido pra instituições da cidade, né? Que fazem um trabalho sensacional e a gente sabe disso, acompanha o trabalho dessas entidades todas e tem que destacar. pensando nisso, as pessoas que quiserem fazer alguma doação é só passar nesse horário, no horário comercial dos supermercados e deixar com vocês. Isso, a gente vai estar lá durante todo o período da manhã e tarde. Quem quiser fazer uma doação, pode ir lá que a gente vai estar lá. Perfeito. Está aqui a Roselara também parabenizando pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, tia Rose. Thaís, das ações aí, o que que marcou mais pra você? Eu gostei muito de fazer o Bazar Solidário, porque a gente arrecadou bastante roupas e a gente vendeu todas por um valor bem simbólico, que quem não tinha condições de comprar todas com uma qualidade incrível e quem não tinha condição de comprar roupa foi lá e a gente concluiu com muito sucesso. e vai ter de novo o dia 6 de junho, quem quiser ir lá conhecer o Bazar. Perfeito. E a gente percebe também a organização do calendário, porque a gente está aqui em março, junho, você já tem atividade, já tem data marcada e já sabe o que vai ser feito. Então, a organização também aí é bem detalhada. Para as meninas que quiserem conhecer, saber um pouquinho mais, que tem interesse, como é que fazem entrar em contato com vocês, como é que podem proceder? Olha, elas podem entrar em contato com qualquer menina arco-íris para saber mais como que funciona, que a gente explica direitinho para elas, ou também com qualquer pessoa que tem contato com o conselho construtivo que a gente tem e a gente passa todas essas informações contadas ou pelas redes sociais também, que a gente está sempre atenta. Na Assembleia Guardiãs das Virtudes? Isso, número 38. Perfeito. Tanto no Instagram quanto no Facebook? Isso. E esse final de semana, no sábado, como vocês vão estar nos supermercados real? Se quiser também ir lá conhecer e até ajudar um pouquinho, é bem-vindo. Com certeza, todo mundo é muito bem-vindo. Maravilha. Isa, quero agradecer a participação aqui conosco, deixar o programa sempre à disposição para os projetos de vocês e parabenizar pela iniciativa. A gente relembra sempre no 8 de março da questão do Dia Internacional da Mulher, mas é importante ver na prática a defesa dessas ações e o quanto é indiscutível a participação de todas vocês na construção de uma sociedade melhor e ainda bem que a gente tem vocês aqui para ajudar a fazer a cidade cada vez um pouquinho mais melhor. Obrigado pela presença. Obrigada, nós que agradecemos, foi uma honra estar aqui, poder falar um pouquinho do que a gente faz e desejar um feliz dia das mulheres para todas as mulheres. Thais, obrigado pela presença, as palavras são para você também e para todas que pertencem à Assembleia e a gente espera realmente ver cada vez mais meninas engajadas aí, contribuindo e pensando no próximo. Muito obrigada pelo convite. Obrigada.